Xangrande, município verde com um dos melhores climas de Pernambuco, terra da agricultura que gera renda e trabalho para a população. Conhecida em todo o estado por sua produção de chuchu, que abastece os grandes mercados da capital pernambucana, um novo modelo de agricultura vem ganhando força por aqui. Trata-se da agricultura orgânica, que evita o uso de produtos tóxicos nas lavouras. O técnico agrícola Edmilson Santana explica a diferença e os benefícios da agricultura orgânica em comparação com o sistema tradicional. Bem, a produção orgânica tem a tendência de você não precisar, não precisar não, não poder usar defensivos, nada que seja químico. E o grande intuito nosso aqui em Xangrande é fazer com que o produtor orgânico faça uma transição para o agroecológico, que já é mais complexo, mas basicamente é isso. O produtor orgânico não pode usar defensivo e tem que usar as práticas que não são convencionais, são citadas orgânicas. Nascida e criada no campo, a agricultora Severina Corrêa Santos, de 51 anos, que no município é conhecida por Raminha, atual presidente da Associação dos Produtores Rurais de Palmeiras, zona rural de Xangrande, é uma produtora orgânica, que feliz da vida, trabalha em sua propriedade com seus familiares, produzindo boa parte para consumo próprio e outra para vender fora da cidade. Produtora rural, desde a idade de 14 anos que eu sou produtora rural. A senhora já nasceu? Já nasci aqui no sítio, continuo no sítio. E hoje o que a senhora produz aqui? Eu produzo hortalista, de várias variedades. E toda a sua produção, a senhora vende para outros mercados? Assim, eu como o costume de casa e vendo na feira de casa forte em Recife. E o rendimento, dona Raminha, é bom? É bom. A agricultura orgânica, ela é um pouco difícil, mas depois que você se acostuma, o rendimento é melhor do que a convencional. Qual a principal dificuldade aqui da atividade orgânica? A dificuldade aqui é assim, é um acompanhamento técnico que nós não temos, né? No momento agora a gente está conseguindo, com a equipe técnica da Prefeitura de Xangrande, aí eu espero que vai melhorar a nossa situação. A senhora gosta do que faz? Gosto, gosto muito. Depois que eu comecei a trabalhar com a agricultura orgânica, a minha vida melhorou, problema saúde, o rendimento, a renda familiar melhorou muito, muito mesmo.